Voltamos com o Cengiz. Desta vez nós queremos saber, o Matheus vai nos dizer, é fácil desenhar? Tem uns desenhos tão legais aí. Foi fácil para te desenhar? É, mais ou menos. Foi fácil porque eu já tinha toda a história programada da diretora e daí eu só imaginei as cenas e fui desenhando como é que eu achei melhor e não foi tão difícil, foi fácil. Muito bem, vocês viram? Quem for ao lançamento oficial, dia 24, na escola Carlos Frederico Schubert, às 10 horas da manhã, vai conferir os desenhos, as ilustrações do Matheus que realmente são fora de série. Quantos anos tu tens? 10. Então vocês vão ver o que o menino de 10 anos é capaz de fazer. E vão poder analisar e vão poder conferir a história da diretora Tatiana com as respectivas ilustrações que retratam muito bem. Só pela capa já dá para a gente ter uma palhinha do que vem aqui dentro. Eu folhei assim, muito curiosa, né, para ver e fiquei encantada. Então o Matheus com a Di está aqui atrás. Olha só, aparece aqui os dois, que é uma coisa muito bacana. E a tua primeira ilustração, o primeiro livro que tu ilustrasou? Sim. Mas que bom, tomara que seja o primeiro de muitos. E também a primeira história da diretora Tatiana de muitas histórias. E também a primeira história da diretora Tatiana de muitas histórias.